A China, a China desenvolveu bastante muitas coisas, né? Desenvolveu bastante na tecnologia, desenvolveu bastante... Mas não é tudo que funciona na China. Não é. Por exemplo, casa de swing na China, não rola. Porque o swing, pra quem não tá acostumado a fazer, é o seguinte, é um momento onde você quer inovar no sexo, né? E você pega o seu parceiro pra trocar com uma pessoa, pra ter uma transa com uma pessoa diferente. E na China todo mundo é igual, entende? Então, você vai trocar... Ah, não tem nada de novo. É, não tem. Pode ser que você troque a sua mulher pela sua tia e nem se liga nisso. Entende? Pode ser. Ou pior, pode ser que você descubra que você já tava casado com a sua tia há 10 anos e nem se ligou. Fala, caralho, mãe, tô casado com a tia Cleide há 10 anos? Acredita? Fala, acredita, eu também não sou sua mãe. Não, eu sou seu pai, caralho. A China é tudo assim. Mas só pra finalizar, eu gosto da China, eu procurei o mandarim, que é a língua que se fala na China, e eu procurei ter umas pronúncias diferentes, eles falam diferente, né? E eu vi uma palavra muito engraçada que eles falam lá. Sabe como é que lá na China eles falam? Pet Shop. É... Lestalante, o nome. Diferente, né? É outra cultura. É outra galera. É um povo diferente. Gente...